A cidade de Montmore tem hoje um valor maior do que há uns anos atrás. Com este importante arquivo, onde existe tanto livro, tanta falta a que faz. E vá dias a ocasião de ver uma exposição que existe no interior. É caso para dizer, só quem aqui vier ver pode dar o valor. Vi tudo com atenção, penso que tenho razão em dizer que está perfeito. Mas se alguém não concordar, pode-se pronunciar que temos esse direito. Louvado seja o artista, põe-se a obra à vista para quem a quiser ver. Parabéns da minha parte, para quem tem esta arte e apresenta o seu saber. Não somos todos iguais, não somos menos outros mais, cada um sabe o que sabe. Porque a nem por um milhão fazia uma exposição, assim desta validade. Não sou coeta afamado, mas penso de amestardado em aqui me rebaixar. Não sei fazer exposições, faço quadras e canções, faço aquilo que calhar. Atendi. 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 Atendi.